E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho aí, ó Quero só perguntar pra vocês aí O que o canal está precisando aí pra melhorar, meus amigos? O que vocês querem? Preciso saber de vocês aí, porque vocês é que mandam nesse canal Quero saber aí, ó O que vocês querem aí pro canal melhorar? Qual o tipo de conteúdo que vocês querem que eu poste? Qual o tipo de conteúdo que vocês querem que eu faça o vídeo? Se vocês querem que eu faça o vídeo de game Quer que eu faça o vídeo de patins? Quer que eu faça outro tipo de vídeo? É só você deixar aí nos comentários, entendeu? Pra mim saber o que vocês estão querendo, certo? O canal agora está passando por melhorias Graças a Deus, graças a vocês também E eu preciso saber de vocês aí O que vocês querem pro canal melhorar E deixa aí embaixo também a sua sugestão E a sua reclamação Esse vídeo é especial aí pra vocês fazerem isso, beleza? E quero saber também, ó Se vocês querem que o canal aí traz uma live especial pra vocês Posso trazer aí, ó Uma live patinando nas ruas Uma live aí de mais ou menos uma ou duas horas Vai depender de vocês aí O que vocês quiserem Eu posso estar fazendo aí, beleza? É... O canal já tem estrutura já pra fazer live Entendeu? Eu comprei, ó Uma plaquinha de captura como essa daqui, ó Pra gente estar fazendo live aí Pra gente estar falando de vários assuntos Sobre manutenções Entendeu? Pra gente bater um papo bacana Então eu estava esperando essa plaquinha chegar Pra gente fazer um conteúdo diferente, né? Fazer live E eu preciso saber de vocês aí Se vocês querem que eu faça isso Mas... Digo mais uma vez Vai depender de vocês Se vocês comentar aí embaixo O que vocês estão querendo, beleza? Então o videozinho foi rapidinho Só pra vocês deixarem a sua sugestão E a sua reclamação aí embaixo Sobre o que o canal está precisando Beleza? Beleza?